No cerne da jornada espiritual, reside uma verdade profunda e transformadora. O despertar espiritual é um processo que, embora repleto de dor, conduz à libertação e à iluminação. Em meio ao tumulto emocional e às incertezas, uma jornada íntima se desdobra, levando-nos a confrontar e transcender nossas próprias limitações. Neste vídeo, exploraremos os meandros dessa jornada épica, delineando as dores e os triunfos que a acompanham, enquanto descobrimos as lições preciosas que ela tem a oferecer. A dor do despertar. Imagine descobrir que tudo, o que você acreditava sobre si mesmo, e sua vida não era verdade. Imagine perceber, de repente, que você não é a pessoa que pensava ser. Essa é a essência do despertar espiritual, uma realização que pode trazer consigo, uma avalanche de dor e confusão. A jornada rumo à iluminação muitas vezes, inicia-se com um período de tristeza, ou de profunda luta interior. A dor do despertar é única, acompanhando a morte do seu antigo eu. Transformações raramente são confortáveis, pois você sente as camadas de falsidade sendo retiradas, como se estivesse trocando de pele. É um processo necessário, uma parte essencial da sua evolução espiritual. O conflito interno. Quando você experimenta o despertar espiritual, desenrola-se uma batalha interna. De um lado, seu espírito anseia por despertar, mesmo ciente dos desafios, e da dor que o aguardam. Do outro lado, seu eu físico, sua carne, deseja permanecer em seu sono, evitando desconforto. Antes desse despertar, sua vida era em grande parte guiada pelo seu eu físico, ou ego. No entanto, à medida que avança em sua jornada espiritual, seu espírito interior assume a liderança, enfraquecendo o domínio do ego. O ego é uma força formidável, que prospera no controle, e resiste fortemente a perdê-lo. Pode ir a grandes cumprimentos, para manter sua dominação sobre seus pensamentos e ações. A vitória do espírito. Entretanto, a parte de você que está inerentemente conectada a uma fonte superior, muitas vezes referida como Deus, possui uma sabedoria profunda. Ela conhece um modo melhor de viver, e de experimentar a vida. No entanto, quando o ego se agarra firmemente ao controle, a jornada pode parecer como se você estivesse sendo arrastado para um lugar escuro e incerto, sem nada além de confiança em seu espírito interior. Mas aqui está a parte inspiradora. O espírito triunfará, inevitavelmente. Um despertar espiritual está destinado a acontecer, de acordo com um plano, não importa o quanto o ego resista ferozmente, e o quanto de dor você possa enfrentar no processo. A conexão do espírito com o divino é inquebrável, e ele o guiará em direção a um caminho mais iluminado. O conflito entre a carne, e o espírito. Para entender verdadeiramente a luta, é preciso compreender o conflito entre os desejos do eu físico, e os anseios da alma. O eu físico, ou carne, busca principalmente o prazer imediato, e o conforto, enquanto a alma está focada em atividades mais profundas e significativas. Enquanto o eu físico busca facilidade, e a diversão, a alma busca a verdade, e o crescimento. Esse conflito interno é como descrever dois desejos muito diferentes dentro de você, com a carne optando pelo entretenimento fácil em detrimento do crescimento significativo. O papel da dor na jornada espiritual. A dádiva da dor. Embora possa parecer paradoxal, a dor é uma dádiva. Somente com o tempo, podemos reconhecer a benção oculta em uma experiência que, no momento, parece uma morte metafórica. São essas experiências desafiadoras, que frequentemente conduzem ao crescimento e entendimento mais profundos. O despertar espiritual é uma jornada tumultuada, repleta de dor e desafios, mas também de descobertas e triunfos. A medida que enfrentamos nossas próprias limitações, e enfrentamos a dor do crescimento, emergimos mais fortes e mais sábios. Que possamos abraçar essa jornada com coragem e gratidão, confiantes de que, no fim, encontraremos a verdadeira liberdade e iluminação. Que este vídeo possa servir como um guia reconfortante para todos aqueles, que estão trilhando o caminho do despertar espiritual. Lembre-se sempre de que, por mais escura que a jornada possa parecer, há luz no fim do túnel. Que possamos caminhar juntos nessa jornada, compartilhando sabedoria e apoio uns aos outros ao longo do caminho. Gratidão. Namastê.